E olha, agora eu chamo sua atenção por um caso registrado na região de Araçatuba, foi em Coroados, cidade com pouco mais de 4 mil habitantes. O corpo de um homem foi encontrado na zona rural do município, dentro de um carro. O repórter Michele Bacelar está em frente ao IML de Araçatuba, para onde esse corpo foi levado e aguarda a liberação dos familiares. Oi, Michele, bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, bom dia para você que acompanha a nossa programação. O corpo de José Willian da Silva, de 46 anos, foi encontrado na estrada rural do Barro Preto, em Coroados. E em seguida foi trazido aqui para o IML de Araçatuba, onde passou por perícia, e como você até adiantou, né, Casa Grande, ainda aguarda a chegada de um familiar para ser liberado. Agora, como esse corpo foi encontrado, né, policiais militares de Coroados receberam uma denúncia de que havia um carro parado no meio da estrada e que um homem estava dentro desse veículo. A equipe da polícia militar, uma equipe da polícia militar e também uma equipe da polícia civil foram até o local e constataram que ele já estava morto. Dentro do carro, as equipes encontraram um cobertor infantil, um pacote de batata frita e também uma garrafinha de água com uma substância que ainda não foi identificada pela polícia. O corpo de José Willian não tinha nenhuma marca de violência aparente, por isso a polícia suspeita que ele tenha se matado. A polícia já sabe que José Willian era de Campinas e que já tinha passagens pela polícia por violência doméstica e também por lesão corporal contra a companheira dele. E aí então veio a maior surpresa de toda essa história. A polícia descobriu que essa mesma mulher havia sido morta horas antes na casa onde morava lá em Campinas, Casa Grande. É, Michele, é uma história que realmente chama muita atenção. A gente continua falando sobre isso. Obrigado pela sua participação. Como a Michele falou, a história começou horas antes em Campinas, que fica a mais de 400 quilômetros daqui da região. Vamos fazer o seguinte? Vamos para lá ao vivo? Repórter Felipe Pereira ao vivo tem os detalhes dessa história para a gente. Bom dia, Pereira. Oi, Casa Grande. Bom dia para você e para quem acompanha o SBT Interior 1ª edição. Eu falo ao vivo aqui do 4º Distrito Policial de Campinas, que é onde foi registrada essa ocorrência que a Michele acabou de comentar. O que aconteceu? A Denise foi morta dentro da própria casa, em um bairro bem próximo aqui à delegacia, o bairro Taquarau. A Denise foi morta muito provavelmente na noite de domingo com um objeto cortante. Ainda não se sabe exatamente se é uma faca ou então se é um canivete, porque a perícia localizou um canivete dentro da casa. As informações que foram apuradas aqui pela polícia dão conta do seguinte. O José veio até a casa da Denise, amarrou ela, tanto os braços quanto as pernas, colocou ela na cama do próprio quarto e acabou passando o objeto cortante no pescoço. E ela acabou não resistindo ao ferimento e morreu. Só que o crime só foi percebido ontem à tarde. Por quê? Um vizinho passou ali, tentou entrar na casa, não conseguiu, viu que ninguém respondia. Um outro vizinho foi, pulou o muro e conseguiu ver que a Denise estava na cama, deitada na cama, até então sem saber que estava morta. O vizinho então chamou a polícia, ligou para o 190 e aí acabou se descobrindo todo esse crime. Logo depois que o José matou a Denise, ele pegou o filho do casal de 9 anos e seguiu em direção à cidade de Monte Castelo. A cidade de Monte Castelo é a cidade natal da Denise e onde moram hoje os parentes dela. O filho foi deixado na casa do pai da Denise e logo depois o José seguiu em direção a Coroados, onde foi encontrado morto. Além do cobertor, da batata frita e da garrafa que a Michelle comentou agora, a polícia também encontrou no carro diversos documentos em nome da Denise, inclusive o carnê do IPTU aqui de Campinas, também cartão de Vale Alimentação, Vale Transporte e até o mesmo celular que estava desligado. O trabalho é para identificar se esse celular é da Denise e que tipo de mensagem pode ter ali dentro. Por quê? O relacionamento do casal já não estava bem. Eles foram casados há pelo menos seis anos, pelo que a gente conseguiu apurar por aqui, e o relacionamento acabou se desgastando com o tempo. Eles brigavam muito, tanto que eles estavam até separados. Aliás, chama a atenção que no veículo também foi encontrado, viu, Casagrande, uma aliança que muito provavelmente estava com o próprio José, ou então ele acabou tirando da própria Denise, né? Ainda não se sabe exatamente esse detalhe. O corpo da Denise foi levado para o Instituto Médico Legal de Sumaré, que é uma cidade aqui da região de Campinas mesmo, vai ser liberado aí por volta das duas horas da tarde para a cidade de Monte Castelo. Em Monte Castelo ela será enterrada. A polícia de Campinas dá o caso como esclarecido. O setor de homicídios e proteção à pessoa, que acabou pegando o BO depois de passar aqui pelo 4º Distrito Policial, já dá o caso como esclarecido. Mas ainda quer apurar com testemunhas, com parentes, tanto da Denise quanto do José, detalhes sobre essa relação e o que teria motivado esse crime. Por quê? Que ele fez, ele cometeu esse crime tão bárbaro, cortando praticamente o pescoço da mulher. E é também apurado ainda se eles estavam casados ou não, ou se já estavam no processo de separação. Um caso que chamou muito a atenção aqui da cidade de Campinas e que com certeza também acabou mexendo com vocês aí na região de Arassatuba. Então só para reforçar, o corpo da Denise será levado para a cidade de Monte Castelo. Em Monte Castelo ela será enterrada. O José, o corpo do José, ainda vai passar por exames para poder identificar o que pode ter causado a morte dele, já que como a gente ouviu a Michele Bacelar agora falando, não houve nenhum registro de violência no corpo. Então muito provavelmente aquela garrafa com o líquido que foi encontrado deve ter alguma substância que ou pode ter induzido uma parada cardíaca ou até mesmo causado a própria morte dele. É com você aí, Casa Grande. Tá certo, Felipe Pereira falando ao vivo de Campinas. Essa informação sempre em cima do lance que a informação precisa para a gente aqui na tela do SBT. Interior, meu agradecimento especial aos colegas da VTV SBT Campinas que viabilizaram essa participação para a gente. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima.